Este vídeo não vai ser cair forte e feio em cima da Suzuki. Eu não tenho nada contra a Suzuki. A primeira moto que eu tive foi uma Suzuki Gladius, comparada em 2009. Portanto, não só tenho pessoalmente ótimas memórias da Suzuki, da única que tive até hoje, como tenho imenso respeito pela Suzuki como marca. Não só pelos sucessos na competição que a marca teve e ainda tem, o ano passado foi campeão do mundo de MotoGP, como tenho imenso respeito pelos produtos comerciais que a Suzuki foi lançando ao longo das décadas. E percebo o modelo comercial da Suzuki. Em vez de inovar constantemente e estar constantemente a trazer novos produtos ao mercado, oferece produtos sólidos, de boa engenharia, fiáveis, a preços relativamente mais baixos do que a competição, porque os produtos têm ciclos de vida muitíssimo longos. Não me lembro da última vez que a Suzuki lançou uma moto realmente nova, um motor realmente novo. Eles fazem investigação em desenvolvimento, depois não cobram valores muito altos e amortizam essa investigação em desenvolvimento com ciclos de vida de produtos longuíssimos. E é este o modelo da Suzuki. E não há problema nenhum neste modelo de negócio desde que a gente perceba que é este o modelo de negócio da Suzuki. E esta preleção toda tem a ver com a nova GSX-1000, que vai ser lançada agora dentro de umas semanas e que tem entusiasmado aí muitas publicações que dizem que vai ser finalmente a Suzuki capaz de concorrer com as melhores Naked de 1000 cm³ do mercado e que vai estar cheia de eletrónica e cheia de componentes de última geração e vai estar na vanguarda da engenharia. Oh amigos, não vai. Temos a falar da Suzuki. Portanto, a nova GSX-1000 vai manter um estilo manga relativamente discutível muito início do século XXI. Porque é esse o estilo da Suzuki. Não vai diminuir muito o peso porque imagino que o quadro, o subquadro, as expansões, enfim, todas as soluções técnicas sejam, se não iguais, praticamente iguais. Não vai ter o motor da atual GSX-1000 como é óbvio. Uma das razões que a Suzuki dá para ter mantido o motor da GSX-1000 da K5 na atual GSX-1000 e na Katana que é uma GSX-1000 com roupas diferentes é que o motor da GSX-1000 da K5 tinha um curso dos pistões mais longo e portanto esse curso mais longo dá mais binário em baixas rotações e tudo isto é verdade mas obviamente a principal razão é que esse motor foi desenvolvido para a K5 em 2005 e portanto está mais do que amortizado e portanto para a Suzuki é lucro. E em termos de eletrónica eu espero que haja uma unidade de medição inercial portanto uma IMU para permitir o controle de tração e o ABS em curva. Espero que haja ali alguns modos de condução mas quer dizer não estou à espera que tenha o manancial tecnológico das melhores naked da Ducati ou da Aprilia ou da BMW da Triumph porque primeiro é uma japonesa e depois dentro das japonesas é Suzuki e é esse o modelo da Suzuki esse modelo da Suzuki não tem problema nenhum eu não tenho problema nenhum com essa maneira de fazer negócio até porque acho que numa altura em que as motas são cada vez mais caras o preço das motas sobe muito acima da inflação pelo menos acima da inflação dos países desenvolvidos eu acho que há espaço para motas boas fiáveis e mais baratas a única reserva que eu posso ter é se as motas forem mais baratas porque não se inova ao nível da eletrónica porque eu acho que ao nível da eletrónica é uma questão de segurança dos clientes uma mota ter controle de tração ou ter ABS preferencialmente sensíveis à inclinação é uma questão de segurança não é uma questão de luxo nas motas no geral mais ainda numa naked 1000 cm cúbicos agora não estou à espera de luxos entre aspas como várias cartografias de motor a possibilidade de ajuste do controle de tração e do ABS em vários níveis de cruise control de wheelie control e desse tipo de coisas é preciso que os comentadores principalmente os profissionais percebam quais é que são os valores da Suzuki e que portanto não embandeirem em arco quando há notícia de que vai sair uma nova Suzuki a Suzuki não inova ao nível de uma Yamaha ou de uma Kawasaki muito menos ao nível de uma marca europeia como BMW uma Triumph uma Aprilia uma Ducati etc e não há problema nenhum nisso agora não vamos esperar que a nova GSX-S1000 venha com o nível de eletrónica sei lá da nova Tuono V4 a preços da Suzuki quer dizer isso obviamente não vai acontecer